A história que eu vou ler é Efesto, do livro As Mais Belas, Lendas da Mitologia. Então a história diz assim, Zeus e Hera tiveram um filho, Efesto. Ele nasceu sadio, forte e robusto, mas muito feio. Os pais conversaram e resolveram jogar ele do olhinho. O pobre menino ficou um dia inteiro dando cambalhotas no ar, até que, na hora do crepúsculo, acabou caindo na ilha de Deus. No tombo, Efesto quebrou a perna e ficou manco para sempre. Embora tão desfavorecido fisicamente, o menino era bom de alma, muito inteligente e muito hábil. Efesto aprendeu o ofício de ferreiro com um anão, especialista na arte, e logo se tornou um grande artesão. As flechas para a qual o Arquidiz criou e fabricou um cedro de ouro para Zeus, uma foice para Deméter, a couraça de Heráclis, a armadura e o escudo de Aquiles. No fundo do coração, porém, Efesto guardava rancor contra os pais, que tinham o rejeitado ao nascer. Certo dia, ele fez uma cadeira de ouro para sua mãe e mandou entregá-la no olhinho. Seduzida pelo esplendor da bela cadeira, Hera sentou-se nela, assim que a recebeu. Imediatamente, a deusa sentiu que estava presa no seu trono. Por mais que tentasse, não conseguia se levantar. Todos os deuses se juntaram para tirá-la de lá, mas foi em vão. Zeus chamou então Efesto, o único que seria capaz de fazer alguma coisa. O ferreiro divino conseguiu romper o encanto sob uma condição. Queria que Afrodite, a mais bela de todas as deusas, se tornasse sua esposa. Hera se libertou e Efesto se casou com a bela, mas infiel a Afrodite, mãe de Zeus. Então essa foi a história de quando ele nasceu. E se vocês se interessarem, quiserem ler sobre o casamento, sobre Afrodite, sobre os filhos que eles tiveram, é só emprestar o livro aqui na biblioteca. Aplausos 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 Obrigado.